mais humano dado ao interno. E o exemplo em Alagoas é o Hospital Portugal Ramalho. A reforma psiquiátrica é um dos objetivos do Hospital Portugal Ramalho, que nos últimos anos vem sendo um exemplo de como tratar a doença mental de forma humanística. Passou por várias mudanças, entre elas a extinção das grades e o projeto terapêutico através da arte. O espaço do inconsciente mostra a história da doença e da saúde mental, os aspectos do inconsciente humano que podem ser trabalhados através da arte. A revista Nossa Voz também faz parte das mudanças do Hospital Portugal Ramalho. São dez páginas de informações com participação de pacientes. Outro projeto importante que está sendo desenvolvido é a modificação na apresentação visual do hospital. Os muros que antes serviam de separação do mundo louco para o mundo lúcido vão ser transformados em obras de artes, como acontece já na parte externa do hospital.